E aí pessoal, pronto, já resolvemos aí o problema da voz, voltando aqui então, e vambora, pegamos uma bikezinha aqui, porque nosso skate já foi pro saco, vamos sem skate, vamos pegar um trampo aqui, vamos até, aqui ó, é de gás, pô, esse aqui é de gás mesmo ou não é, é central de gás aqui ó, vamos lá, é bom que a gente vai dar um rolezinho na cidade, vai conhecer um pouquinho, pô, o caralho, ele não, não que me dá uma caroninha, cara, tomou um capote, ficou puto, acho, no cabelinho, E a live tá de boa aí pra vocês? Deixa eu ver, ah, tá travando um pouquinho, né? Ah, o bache. Ah, tá travando ali, será? Ah, tá travando, né? Ah, tá travando. Ah. 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 Agora daqui a pouco ela vai estabilizar, pra mim, tá normal aqui. Vamos comer a paçoquinha. Ah, agora ficou de boa. Ó, aqui já é UFC Dá pra marcar a luta Dá pra fazer o roubo aí dentro também Ó lá Vambora pegar nosso primeiro tranco Vai ser de gás Não dá muito dinheiro Mas é o que tem E depois a gente vai fazer Bom, a gente tem que fazer comida Fazer o celular Fazer a mochila E lá pra cima, lá pro norte Que Lá a gente vai fazer pesca Pega tá dando bastante dinheiro Ou seja Primeiro vídeo Pra conhecer a cidade Ver o que tá pegando Estabelecer, entendeu? Deixa eu ir até comprar um carrinho Eu já dei uma olhadinha Alguns carros que eles colocaram Tem um que é bem legal Bem bacana Deixa eu trocar uma paradinha aqui Que eu esqueci Vou trocar aqui rapidão E aí já era Vambora Então vambora Chegando aqui no nosso primeiro trabalho Vamos ver qual é que é Aqui é aqui Tem que ser aqui Abra aí Boa Deixar aqui A bike Vambora aqui Vamos pegar o trampo Com esse cara aqui Pegou o trampo Já muda de roupa já Da hora Já vem o carrinho O que a gente faz aqui É entregar de gasto Entendeu? Vem aqui Vou deixar mais perto Deixa eu voltar Para o meu canal Vou voltar aqui E aqui a gente vai pegar O gás E enche aqui Olha lá Um de 16 caixas Na verdade é gás Pega aqui E coloca Não vamos pegar tantos também Senão a gente vai ficar Meio doido aqui Vou pegar uns 6, 8 Aí Para a gente entregar Na cidade Já conhecer um pouquinho Da cidade Esse vídeo começou Sexta-feira Tá Tá um pouquinho atrasado Mas vambora Vambora que tá bom Eu quero Fazer o exército Quero Acho que entrar Para Para o exército brasileiro Porque é assim Olha só que legal Aqui É Brasil E aqui em cima É Paraguai Tá Tem coisas mais Ó Cozinha do Paraguai Lote de roupa E E assim O Brasil Paraguai tá em guerra Entendeu? E se a gente fizer Um RPA De soldado Pô Vai ser muito maneiro Vai ser bem legal E eu tô muito afim De dar tiro De De Ficar Nessa emoção Entendeu? Porque se a gente Ficar Ah Vamos comprar Uma casa Na favela Vamos comprar Um carrinho Não sei o que Não vai ter muito O que fazer E eu quero Conhecer esse lado De polícia De exército Que eu nunca fiz Entendeu? Fala Fala Raiders Pô Meu irmãozinho Demorou Boa noite Jack Tudo bem? Ah Jack Ele também Vamos falar Raiders Vamos falar Assim que você puder A gente fala Ó Peguei o trampo Aqui Vamos entregar Já Aqui na frente Já a primeira entrega É aqui Saiu A gente consegue A gente conversa Firmosinho Assim que você puder A gente troca Uma ideia Raiders Sem problemas Fica tranquilo O importante É resolver Os problemas Se der problema Na empresa Aí você resolve Você é um cara Bom Relaxa Então vamos aqui Ó O carrinho Que maneiro Vamos entregar Gas Primeiro Trabalhinho Nosso Na cidade Acabamos de chegar Servidor Wipo Agora Tá com 150 pessoas Online Tem bastante Gente jogando Isso é bem legal Eita Peste Conseguiram queimar Os fusíveis Do carro De cliente Nossa Senhora Tocar fogo Num para-choque De 15 Meu amigo Nossa Que treta Que deu Essa daí Lá na concessionária Do cara Que você Fez Aquele trampo Você falou É cara Aí é osso Essa eu nunca escutei E a hora Que eu tenho amigos Tem concessionária Tem uns caras Vem de carro Essa daí Eu nunca escutei A livezinha Tá boa Tá legal Tá tudo certo Tá travando A voz Tá alta Tá baixa Tá tranquilo Só me dá Esse feedback Aproveitar que vocês Estão aí Entregando mais um Ganhamos 207 Tá vendo aqui 207 De grana Esse é um trabalhinho Mais safe Aí pra fazer Quando você chega na cidade Então a gente chegou na cidade Pegamos esse trampinho E tá beleza Vamos entregar Só essas Essas últimas O gás Que a gente tem aqui Aí Tá lisinha Boa Boa Aí sim E amanhã A gente fala Tem umas coisas Que eu preciso falar contigo Vamos falar amanhã Pra gente Dar continuidade A nossas coisas E é isso Mais uma entrega Aqui Tira o cinto Pega o gás Entrega aqui Facinho Então quem quiser Jogar na cidade Essa é a primeira dica De trampo Que tem Vai lá rapaz Cuidado aí meu filho Meu Deus Eu que tava errado Nessa vez Tava no meio da rua Olha o outro Correndo aqui Aqui é a praça Tem bastante gente Na praça Já Aqui tá precisando De gás Aqui Chihuana Hot dog É isso aí Tá precisando de gás Vou pegar aqui o gás Tem mais duas entregas Só E depois a gente vai Pra outro pico Já Fazer outro rolê Veja Esse gás Tá caro Tá parecendo Gás Aqui no Brasil Pô Não é não Jack Meu Deus Do céu Calma Pra entregar Aqui Mais um gás Aqui Opa Pega aqui O gás Tendo só mais uma entrega Eu não enchi O caminhãozinho Pra também não ficar Há muito tempo Aqui nesse Nesse rolezinho Foi um cinto Que aparece o mapa Aperta o Metaliza o G E vambora Aquele carinha lá da moto Tava trabalhando também É jetlog É de moto Ó Pegou o último gás Entregamos aqui Beleza Fechou Fechou A gente tem 2,600 Na mão Em dinheiro Pode ser assaltado É um perigo 2 hot dog E 3 aguinhas Tem garrafa vazia também Tá O que a gente tem no banco 38 mil No banco Que eu trabalhei um pouquinho Tá E a gente tá sem mochila Nosso peso Tem negócio de level também Que eu não sei o que é isso ainda Teste Eu acho que é do exército De alguma coisa aqui Tá Então vambora Vamos Descobrir No RP O que a gente tem que fazer Daqui pessoal Eu vou querer comprar um carrinho Agora Ficar com esses carrinhos De trampo Não dá E aqui É a concessionária Então vambora pra lá Eu vou sair do trabalho F7 Mentaliza aqui A gente saiu do trabalho Dá um ino Ah Eu fico sem carro Caramba Que susto Cara Achei que eu ia ficar sem carro Eu ia ficar a pé Não Esse carrinho Tem que me levar Até a concessionária Lá O que esses caras Tão fazendo aí Tanto Tanta moto Bom Vambora Vamos até a concessionária Pegar um carrinho Pra gente Eu odeio olhando No carrinho Eu achei bem legal Primeiro carrinho Nosso Não vai ser nada Muito caro Lógico Que tá sem grana Tem que economizar Porque aqui A gente tem que Comprar comida Cozinhar É mó treta Pessoal Então Vamos ver aqui Ó Ó Carro trancado Tira o cinto Beleza Vambora Nosso personagem aí Maladrão Vamos lá Vamos crescer de vida Aqui na cidade Quero Quero me dar bem aqui Não quero passar perto Não Nem fome Aqui ó A gente chega aqui Na concessionária Tá Ó 2 milhões e 200 Cara Eu vi um carrinho Parecido com esse daqui Quer ver ó Vamos ver aqui Os mais procurados Penumbra Tá 15 mil A gente tem 38 Tem a motoquinha Imperor Outra motoca E outra motoca Mas vamos ver aqui ó Tem carros BR Tem carros VIPs E esse e outros Que é o que a gente vai Se enquadrar aqui ó Ordena por preço Belezinha Eu achei esse aqui ó Quer ver Esse aqui ó Com o CAT 3 Vamos fazer um teste de drive A gente vai gastar aqui ó 19 continho Pra fazer um teste de drive Aí vocês vão conhecer o carro aqui comigo Cara eu achei maneiro O carro é diferente Ó Ah que é isso E ele é rápido Ele é muito bom Ó Olha que maneiro pessoal Ele é rápido pra caramba Bonitinho Estão aqui na contramão Cuidado Cuidado Cara eu vou pegar isso aqui Ô legal Vai sim Vai sim Que modo vocês estão jogando aí Estão jogando em algum outro modo aí Alguma outra coisa ou não O S7 Day 7 Day normal aí Mas vai lá irmãozinho Fica à vontade Cara eu vou comprar esse carrinho Não vou ficar Perdendo muito tempo Tem muita coisa pra fazer Aqui ó Com o CAT 3 Comprar 19 e 500 Quero ver a cor Vou pegar um azulzão aqui ó Bem escuro Azul e preto aqui ó Sempre pega o cor aqui ó Azul escuro assim ó Pá Fechou Comprar Com o CAT 3 19 e 500 Sim Ô vamos jogar o Dead Legacy junto Eu tô afim de jogar ele junto Cara Esse 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 novo É porque não deu Tem que ter dinheiro na mão Cara Nossa Esse O Dead Legacy Eu não joguei ainda É o único É modo do S7 Day Que eu não joguei ainda Que eu tô afim de jogar Quem sabe a gente joga junto aí um dia Que é o S7 Day É um jogo Que eu gosto muito Pessoal Mas muito mesmo Bom Vamos até o banco aqui Até o caixinho Tem que sacar o dinheiro Se eu tiver que comprar um carro de um milhão Tem que sacar um milhão Se for assaltado Meu Deus hein Que perigo isso aqui É Vamos aqui no caixinho Aqui no banco Branca Aqui ó Sacar Eu vou ficar com dois contos na mão E vou sacar os Dezenove e quinhentos Beleza Saquei os dezenove e quinhentos Enquanto nós temos Carteira Nós temos Nós temos vinte e dois em total Aqui é no banco e na carteira Tudo junto Lavando o cara já Caralho Fala tá fechada Mas não tem polícia Vambora Vambora Caramba cara Vai mudar de estado Mudar de cidade é uma coisa Mudar de estado é mais longe ainda Boa sorte Boa sorte Que dentro do 7 para vocês Vai passar no parado Vai pra cima Nossa que barulho de água Essa porrinha aqui Vamos lá Pegar nosso carrinho esquisito Nosso carrinho invocado Diferenciado É o que eu gosto Vamos lá Nossa Eu amo paçoca Seis horas de viagem Pô imagina Deve tá uma correria Então pra vocês Tem uma coisa aí Né cara Bom Vou comprar Vou pegar a cor aqui Um azulzão Bem Acho que aqui já deu Se eu quero comprar Eu quero Vamos Vamos Aí Sucesso Tá Meu carro foi pra onde? Pra garagem É isso? Vou embora Conhecer nossa garagem Agora que é um sistema novo Aqui na cidade Bem legal Fica ali na praça O trabalho O trabalho Pra nós ainda Não está Tando tanto Covid Mas em breve Vamos ter que Ver a casa E aí começa Não estou te ouvindo Olha só o cara ali Quando começar Mudança Esses negócios Aí vai ser complicado Mas vou deixar o carro aqui Deixar ele trancado Obviamente Eu acho que meu carro Tá aqui Que eu comprei Isso aqui pessoal É um sistema novo De garagem Tá Nossa Olha a bagunça já Eu sabia que ia dar bagunça Olha isso aqui Ferraria aqui Já capotada Bom Vou entrar na minha bagaragem Entramos Eita Calma Olha Levadorzinho Pá Olha o poçante ali já Então aqui Cada um tem uma garagem dessa Pessoal Olha Ficou bonito esse carro Ficou um pouquinho Não Tá bonito Tá bonito Ficou legal esse azul Nossa senhora Nossa Meu 19 conto O carrinho desse Tá de boa Tá ótimo Tá bom Como já Primeiro caranga Primeiro caranga Aqui No ABCD Deixa eu ver Pera aí Uma posição aqui Eu já vou Meter o print Aqui ó Já era Desse lado Agora Vamos tirar desse Ladinho Também Lógico Pá Pegar a frente Deixa eu Ficou muito longe Oh meu Deus Para de virar Menos um aqui Aí ó Aí Show 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 de bola O carrinho é nosso Tem que tá cheio Ih A fumacinha Cara Cê é louco Então a gente desce ali No levadorzinho E pra sair da garagem A gente faz aqui ó Ué Deu uma travadinha na live Agora Deixa eu ver É É Tem umas travadinha mesmo É isso que a gente precisa ver também Isso daí Raio Depois de um tempo Ela começa a travar E eu não consigo De maneira nenhuma Gravar Durante Enquanto eu tô Normalizou Acho que eu entrei aqui na Entrei na garagem Né Ó E pra sair da garagem Pessoal Deixa eu bater mais um print Aqui ó Ficou bem legal Aqui ó Vamos pegar o ABCD Normalizou-se Que bom Duas buzinadinhas Ó A gente sai O carro ele sai Piscando Porque se tiver outro carro ali Como tinha Pode dar Pode dar um BO Cara gostei muito desse carrinho Vixe Ó Polícia já Aqui Bastante polícia na cidade Essa cidade vai tá cheia de polícia Cara Ó Ninguém tem um carrinho igual Ninguém Ninguém Isso aí Olha o carrinho doido Vé Carrinho feio da peste Ó lá Ó lá As ideias Bom O que a gente vai fazer agora Não perder tempo não Vamos lá pro Araguaia Pessoal Porque assim Nossa Ó lá Ó lá Ó Pega Viu Quase eles batem no meu carro Cara do céu Vambora Comprar comida aqui Celular aqui no Brasil É muito caro Dá pra comprar lógico Obviamente Mas é muito caro Então a gente vai lá pro Paraguai Cara Vamos lá pro Paraguai Direto Aqui é a fábrica de itens E a gente vai passar antes Nessa lojinha aqui Nas conveniências Pra comprar As nossas coisas A gente tá com 18 mil Tá beleza Põe um cinto Vambora Partiu Partiu Paraguai Eita porra A bagunça já Já tá dando bagunça Aí na cidade Os velhos estão tretando ali Vambora O tanque tá cheio Não vou bater né Vamos ver por dentro aqui O carrinho Eita ficou legal esse carrinho Curtiu demais Vambora Vambora Vamos nessa 172 180 190 É Ele pega 180 Tá 180 Na tecidinha ele pega um pouquinho mais Vambora Vambora É Deu uma travadinha Porque Não tô na garagem E tal E a primeira vez que eu entro Eu não conheço nada na cidade Tá baixando as coisas ainda Entendeu Então Então Acho que por isso Vambora Vambora Uma toquinha Não dá mais Lógico Mas no carrinho não é fraco não Cara Não Vai tirando o carrinho Do Zica É Vambora Vambora Aqui na frente pessoal Lá diz que ele é o presídio Tá Espera não passar por ele Não entrar nele Muito cedo Obviamente que a gente vai fazer umas coisinhas aí Durante a cidade e tal Mas a gente não espera ser pego Vambora Vamos passar nessa conveniência aqui Dá pra fazer um gatinho aqui Acho que dá Já vamos trancar nosso carro Nosso carrinho tá muito maneirinho Vambora Todo esse estilo aqui pessoal Cada um faz o seu Cada um tem o seu estilo Enfim Tamo com dois contos na conta Vamos lá O que que eu vou comprar aqui Pra gente comer Água Quatrocentos contos a água Meu Deus Salve Pedrão Como é que você tá irmão Chegando Carne o que? Carne de porco Filé mignon Feijão Eu só sei que é o seguinte A gente precisa comprar gás Vamos comprar três gás Vamos lá Três Pega o gás Arrasta o gás Mochila cheia Nossa Então calma Então calma Calma De boa Pedrão De boa A gente tá lá No 5Z ainda Tamo lá Tá bem legal lá E agora Tô aqui no ABCD Tá Roleplayzinho aqui Esse aqui já não tem zumbi Esse aqui é mais de boa Cara Eu preciso fazer a mochila Agora Pra fazer Pra fazer a mochila Ferrou Vamos pegar Uma linha Um fio Eu nunca fiz Ferrou Lixa Linha Vamos pegar uma linha Aqui também Metal Ó a picanha Plástico Tecido Vamos pegar um tecido De boa Irmãozão Entendeu Tecido Isso Ó Agulha Fio Linha E tecido Será que isso daqui A gente já consegue fazer Vidro Não precisa Pra mochila Não né Plástico Pra fazer mochila Acho que isso aqui Não Metal Também Não Manoel Manoel Pra que Manoel Fio Ó Tem que comprar Isca Também A gente vai pescar Bateria Pro celular Né É mil reais A bateria Tá Borracha Vamos pegar Uma borracha Aqui vai Tá Vou gastar Meu dinheiro Já Arame Não Nós só temos Uns trezentos Conto Tá Vamos lá Tentar fazer Nossa primeira Mochilinha Porque assim A gente faz A P Depois faz A M Depois faz A G Vamos ver Vamos já Aqui Aqui pertinho Pra fabricar Tô Bem Pedro Tô Bem Cara Tá Enroladinho Esses dias Pra voltar Com a live E tal Mas agora Tá tudo Certo Comprei Dois joguinhos Novos O Aipo Aqui O GTA O ABCD Também Que tá Bem legal Tem exército Dividiu A gente Tá aqui No Paraguai Aqui Ó Aqui É Paraguai E aqui Embaixo É Brasil E eles Estão em guerra E eu Quero entrar Pro exército Entendeu O servidor Tá bem cheio Tá com 170 Pessoas Aí Eita Quebrou Bota no caralho Tá bem Cheio O servidor Tá com 180 Pessoas Jogando Aí Acho que Agora Vamos lá Ó Vamos trancar O carro Já Aqui É aqui Que fabrico Ó Vou parar O carro Aqui Do ladinho Já Não Ter Erro E aí Rapaziada Boa noite Boa noite A mulher lá dentro Nem tinha visto O que eu falei Rapaziada Bom Vamos chegar aqui Ó Ó Fabricar itens Fabricar itens Aqui também Abrir produção Abrir produção Vamos ver Vamos ver Abrir produção Vamos ver Celular Uma placa Um plástico Um parafuso Fio Um vidro E uma bateria Cacetada Ai 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 Ó Mochila G Mochila M Mochila P Tá Mochila P Uma linha A gente tem Uma linha Um tecido Nós temos Um plástico Ah não trouxe o plástico Precisa de plástico Um zíper E uma agulha Borracha A gente não vai usar Então calma Tá tranquilo Eu vou até anotar isso aqui Pra não perder viagem Uma linha Um tecido Plástico Zíper E agulha Se a gente comprar Três de cada Dá pra fazer A mochila grande Que a gente precisa Pra ir pescar Ó Tem um radinho Quanto que é o radinho? Três mil? É isso Três mil Óculos Módulo Xenon Ah esse módulo Xenon Esse neon E esse kitzinho A gente vai comprar também Cinco mil só Ah não Cinco Acho que é o peso Isso aqui Viu gente Tem que Tem que construir Tem que fabricar as coisas Maneiro E o celular? Vamos anotar o celular já Pra gente já ter um celular Tá bem top Esse módulozinho aqui Tá bem legal Ó O celular Celular Uma placa E a gente tá com fome Com plástico A gente pode também Pessoal Fabricar Um monte Isso aqui E vender na cidade Tá todo mundo Atrás dessas coisas Aqui Ainda mais No começo Parafuso Puta Tem que fabricar As coisas Cara Fio É um de cada Um fio Um vidro Deixa eu botar um aqui Vidro Vidro E uma bateria Ó o barulho do meu carro Isso aí Não fiz Vambora Vamos lá comprar Esses materiais Mas primeiro Eu tenho que fazer A mochila Pra depois caber Mais itens Entendeu Vambora Deixa eu marcar Deixa eu marcar aqui Ó Ela tem um Esse carrinho ficou muito maneiro Acabei de comprar esse carrinho Agora O que que eu faço Polícia do Paraguai Ou do Brasil Do Brasil Né Vou começar a falar Enrolado aqui Com vocês Não vou entender Bulufa de nenhuma Opa Vou comprar aqui então Ó A gente já tem Pra fazer A mochila Linha Tecido Plástico Que a gente não Eu gerou Aqui ó Plástico Quem desconta A gente tem Não Vamos sacar um dinheirinho Aqui ó Vamos sacar Nós temos Dezoito Vamos sacar Dois contas Dois contas Você não possui Essa quantidade De sua carteira O que que é isso Eu tenho Dezoito mil No banco Sacar Eu falei Eu cliquei Depositar Sacar quatro contas Sacamos Pegue quatro pão Quatro vina Pessoal O rango melhor Pra se fazer Você sabe qual que é O melhor ranguinho Até agora Até agora eu só fiz pão Com vina Pão com o que? Com vina Com vina? Salsicha É salsicha O que que é vina rapaz Nunca tinha escutado Salsicha Da onde eu venho é salsicha Na minha terra é salsicha Na minha é vina É mesmo cara? Que legal Não sabia não Oi moço Ó Pegar um aqui Ah não vai caber Eu tô pesado Como é que eu vou carregar Esse plástico O senhor quer comprar mochila? Cara eu queria comprar Pô Porque Eu tô com as coisas aqui Mas não consigo carregar Nada pra fabricar Porque eu já comprei As paradas Já fiz a mochila Sendo que eu já tenho a mochila Porra Eu compro uma mochila sua Pra te ajudar Irmãozão Você tem qual é? A P? Eu tenho a P A M e a G Você tá vendendo quanto a P? Rapaz Eu nem vi quanto tá o valor não Dela Ah Pelo que eu vi aqui Cara Eu só não somei os preços Mas é uma agulha Quer ver? Quer somar aí? Soma aí irmão Uma agulha Cem reais O fio Mais 750 850 Tecido Cadê o tecido Tecido 600 850 1 450 Agulha Já já botei Não Não botei Mas sei 1.500 Ah O cara Dá uns dois continhos Eu acho Dá dois mil Só isso Hã? Só isso Ué Eu tô precisando de uma mochilinha aí Cara Se quiser vender Achei que fosse uns 10 mil Ô louco Aí você quer ganhar na Mega Sena Pô Eu vou ficar rico agora É Qual que você tá precisando? A P Queria só a P Toma aqui Vai dar uma mochila pra mim Só quero Só tô cheio de passar Você ainda tá cheio de coisa Eu não consegui pegar não Ah cara Eu tô cheio de coisa Aqui Eu vou guardar no porta-malas Espera aí Isso Guarda lá Isso Aqui Achei que vem aqui Abre Ó Passa aqui as coisas O que é removido? Não vai embora não Ei Ei É outro Cara Eu tô pesado Nem a mochila Eu tô conseguindo pegar Passa tudo pra cá Ó Você passou um item Já some Pronto Beleza Fecha aqui Tranca o carro Aí Descarreguei Lá já O Deus Você acabou de comprar Aqui Tranquilo Porque Nosso peso A gente não consegue Carregar nada Então a gente tem que Fabricar essas mochilas Aí pra Cara Qual game Que eu comprei Eu Tô aqui atrás Irmão Aqui Aqui Espera Que eu já Vou te falar Pedrão É um Ai tá lá no Steam Esqueci os dois nomes Agora é só usar É Abre a caixa Usa Abrindo a caixa Depois usa a mochila Depois você compra o restante Das coisas ali Faz a Pô meu bom Aí Fazer o restante Coloquei usar Tá Vem a mochilinha Aí eu vou E usar aqui de novo Aí foi pra 25 Ô irmãozão Você ganhou o parceiro Valeu hein Cumpade Valeu 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 Como é que você chama aí É GG do Mangue GG Aqui é o Zica Firmão Valeu mano Valeu Pô cara Foi bom Já deu bom Aqui ó Já tamo com 25 quilos Aqui ó Então agora tá tranquilo Vamos pegar nossas coisas O que é esse bagulho azul Aqui no chão O que é isso Ó Vamos pegar aqui E vamos fazer As outras mochilas Você vai fazer Essas duas garrafinhas De água A gente vai ter que encher Ela e filtrar A água Começa assim Sobrevivência Depois que a gente Vai ter as nossas Coisas legais Trancou Destrancado Trancou Beleza Então pra fazer A mochila Linha Ó Linha Ok Tecido Ok Plástico Agora a gente consegue Comprar o plástico Plástico Ok E agulha Ok Esse fio aqui Não vou usar E o que que eu vou fazer Vou pegar mais um plástico Tá com dinheiro Tá com dinheiro Acho que sim Cadê mais um tecido Linha E a agulha E a agulha Beleza Vamos lá Olha o carrinho dos caras Carrinho normal Vou comprar o carro estiloso Tem que ser estiloso Pô Ganhar uma mochilinha Salvou Não ia conseguir É Eu ia colocar no Porta-malas Ia lá Ia fazer Pô O cara foi de gente boa GG do mangue O cara Vai ficar tão monstruoso Olha só O dia que eu Tunei esse carrinho Vai ficar tão monstruoso Viu o barulhinho dele já É Tranca o carro Sai Tira o cinto E sai Beleza Agora sim Vou pôr o cara Para aqui dentro Enfogado não E aqui M Vamos fazer uma M Arrasta Só isso Linha Tecido Plástico Zíper Faltou o zíper Rapaziada Nossa Vai ser burro assim Trolei Trolei Foi mal Puta Que barulho Trolei Que legal A polícia Tá em peso Aí do Paraguai Você viu Caralho Caralho Não é comigo não Tá mal Tá mal Faltou dois zíperes Eu nem vi zíper por aqui Cara Quer saber Quer ver que não é aqui Aqui o zíper Porque então Pega dois zíperes Aí ó Vou até separar Para ficar bonitinho Aí pronto Fechou Olha a nossa água Puta Isso vai dar um bel Essa comida Tá descendo demais Vou tomar direito Essa água aí Cara Olha o cara Aí po Glucucucucucu Ah Cunha boa Ó O carro tá trancado Destranca Vambora Dei muita sorte com esse cara Muita sorte Esse carro tá Meus tio Puta Que pariu O carro da hora Isso aí Eles criam O pessoal do servidor Cria Para gerar conteúdo Você vai chegar na cidade E já não precisa fazer nada Só matar Correr Trabalhar Ganhar dinheiro Comprar carro Não Pô Trancadinho Você tem que fazer as coisas Aí se você morrer Cara Uma que você se esquece Tudo que aconteceu Tem que se esquecer Né Seguir com o RP E outra Você vai ter que vir aqui de novo Fazer as suas coisas aqui Tá ligado Então bicho O negócio é esse Ó Uma mochilinha M Vou fazer Opa Deu certo Beleza E vamos fazer a G agora Vai daqui Uma Trazer a G Para o nosso inventário Consumir os itens Safe Safe Agora sim Agora a gente vem aqui Ó Pega a M Né Vamos colocar em usar Vamos usar aqui ó Ó Soltou uma mochilinha M De 25 quilos de 25 quilos aqui em cima De 25 quilos aqui em cima Usar Cinquentão Safe Aqui a G Abre a caixa Beleza Vem aqui Usar 75 Ô irmão O tamanho maior Da bagagem É 75 quilos né Não é 90 não Tá usando a 1, 2 e a 3 É Eu peguei a G 75 né O total né Isso É o máximo Tô firmou Valeu E agora pessoal Nós já estamos já então Belezinha com a nossa mochila equipada A G E agora Vamos fazer o celular né Radinho agora O radinho vem completo ou tem que montar ele O radinho tem que montar ele Tem que montar as peças e montar Tem que montar também Entendeu Se quiser eu monto o prato agora aqui né Já desenrola De boa De boa Tô aprendendo aqui também irmãozão Valeu Beleza Ah também ó Tá lá Uma placa O eletrônico Um plástico Mas vamos fazer o celular Placa Plástico Parafuso É diferente O celular é diferente do Bateria Vamos fazer um celularzinho pra nós Vamos lá comprar as coisas É isso cara Vamos lá Pra gente ficar sabendo Como é que funciona Tá porra Ela passou a milhão Tá acostumando a andar com esse carrinho Como é que funciona Trancou beleza Tem um dinheirinho ainda aqui Tem isso Pode sacar mais Já vi tudo Celular é caro pra caramba Depositar Sacar Fica 4 A gente precisa trabalhar Estamos em 10 contos Só O celular é o seguinte A gente precisa ter Até pra gente conhecer alguém Trocar um número Entendeu Também precisa fazer comida Celular Plástico Placa O que é isso O que é isso Placa Eu notei direito Vidro Tá Bateria Eu sei o que é O que é isso aqui 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 Vai acabar o dinheiro Fio Tem um aqui Vidro E a bateria Que a gente já pegou Pô Essa borracha Eu não vou usar É placa Placa O que é placa Metal Metal não Placa elétrica Essa daqui Sobrou 400 Pega duas armas Não Tá aqui Nossa O cara Tá todo sujo Irmão O que aconteceu Contigo Com essa camiseta Aí Meu irmãozão Caralho O que aconteceu Tá toda suja A camiseta Irmão Demorou O cara de chinelão Camiseta Suja Deus louco Né Cara Ó Boa Sempre Deus louco Vamos fazer o celularzinho Bora pro pesqueiro Pescar Pera dinheiro Pera dinheiro Fica rico Enfim Ó Ó Ó Ó O louco Caramba Que carro Que é aquele O que é isso? Chegou Vai 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 Caixa de ferramenta Celular Ela vem até na caixinha do iPhone Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Celularzinho Deu bom Ficamos só com essa borracha Na mão Ó Celularzinho novinho Cheirando a novo Vamos usar ele aqui Beleza Tamo com o celular Celularzinho acho que é No que? Aí ó WhatsApp Comporar Aqui é o que não dá Novo de completo O meu lado Cruz O meu telefone Acho que a carta é fio Ixi Eu não sei o nome do meu telefone Porra aí Ferrou hein Ué Vou ter que descobrir meu telefone aqui Pera aí Sai daí cara Ô viciado Sai desse celular rapaz Aqui ó Telefone 200 586 A senha Certo Aqui ó Renato Cruz 28 anos Coloquei a 10 a menos Do que eu tenho Deixa eu ver Celularzinho já consegue cadastrar o WhatsApp Renato Cruz Telefone 200 2586 A senha Vamos colocar uma senha doida aqui Pronto 6 Pronto Pronto O WhatsApp já tá ativo Tranquilinho Status Não tem nenhum contato ainda Aí a gente volta aqui Tem a Twitter Tem o Instagramzinha Pra gente já também fazer Renato Cruz Tava aqui em cima Nome completo O nome de usuário vai ser Zika E a senha Padrão Tranquilinho O usuário deve ter Domingo Ah Pô é Zika cara Que usuário O meu usuário é Zika Zika Cruz Então Pô Tomar no meio Do Inválido Pode ter espaço Vou botar aqui Ué Esse aqui é o usuário Né O nome do usuário Zika Cruz Tiozão Tá me tirando Aqui também Pra ter espaço Usuário Inválido Tá É o usuário Que tá Limpinando Zika 01 Ó Tá rolando Depois eu vejo Isso daqui Aí tem a chamada Tem uma calculadorinha Que é sempre bom A gente usa muito Aqui no RP Tá Sempre faz conta Ah Se vender aqui Vender ali Pá 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 Vender um carro E tal Tem o banco já A gente tem que se cadastrar No banco também Ó Já tem nosso nome aqui Identidade A gente quer acessar Nosso banco A gente clica aqui Que é isso 38 Saldo em conta 38 Imagina velho Eu tinha 38 Comprei cálculo Comprei celular Comprei muita coisa Ó Tá tudo bem A gente vê Todas as nossas transferências Por aqui Safe Tor Ativar VPN Cria uma conta anônima Aqui é uma parada Pra você vender Umas coisas anônimas Aí Tem o Tinderzinho Também É padrão Né Esses caras Tem que arrumar Algum joguinho Você tá esperando Um amigo Se eu chegar Num lugar Se tem uns joguinhos Aí Outro joguinho Notícias Tá Anunciar Aqui Pra você vender Também Alguma coisa Também Vender Alguma coisa Essa galeria De fotos Vamos tirar É Não Tem que virar a câmera Cara Eu esqueço Não sei Não sei Como virar a câmera Pra mim Pra tirar uma foto Umas configurações Belezinha Isso aqui Depois eu vejo Meu número Safe Safe Tá safe Vambora Tá tranquilo O que a gente tem na mão Tem 258 Nossa identidade Comida Agora tá faltando Comida Vamos fazer picanha Pessoal Como sou um cara Que gosta de comer picanha Tá caro a picanha Tá anoitecendo A gente vai lá Pra pés Que é aqui do lado Vou comprar Isca Comida E vamos lá Pescar E assim A gente vai sair Com um dinheirinho Tranquilinho Aqui Nesse início De gameplay Vamos sacar Vamos sacar dinheiro Opa Tranquilo Vamos sacar Já aqui Sacar Estão com 10 conto Sacar aqui 5 Se for roubado Já era Irmão Você já tá Na cidade Faz um tempinho Já parceiro Eu que não Pai Cheguei por agora Eu queria saber A dica da comida Qual que é a comidinha Mais tranquilinha Pra fazer Eu acho que é o hambúrguer Que é o pão e a salsicha É o que eu faço Pelo menos É só o pão e a salsicha E o gás É o gás Cada um gás É um hot dog É Exatamente Pode crer Que Ó Pra fazer Fazer um celularzinho Pra mim Acabei de fazer Mas 6 itens Eu comprei 1, 2, 3, 4 Tá faltando alguma coisa Ó Eu tenho notado aqui Quer saber Eu tenho notado Eu bati Eu bati também Tá ligado Tá faltando aqui Então tá de boa Pois Mas tá faltando Uma coisa que não tá chegando Vidro, fio, explota eletrônica Plástico Vamos fazer 4, 3, 3, 3 Plástico Quando é que tem esse plástico Quando eu tô vendo É Tem o plástico aí Azulzinho Não tô vendo o plástico Ah, tá aqui Tá aí, tá aí Fechou Agora eu vou comprar de novo Quero pagar uma mulher Eu acho que eu vou lá pescar Viu, irmãozão É isso, pô Tá dando dinheiro lá É isso aí Tá rendendo Comprar mais um parafuso Então, ó 3, 3 e 3 Tá, isso aqui eu vou guardar Aguinha Nós estamos tranquilo Tranquilo Ah, na hora Vai dar pra fazer um celular de maneira Agora É isso aí, irmãozão Boa sorte aí É isso, pô Tu também É isso aí, pô A mulher da mulher que tá aqui, velho Você é louco Salto alto Olha, tá de salto Por isso Deixa eu já Abrir aqui Guarda isso aqui Opa Beleza Agora tem que ir até a cozinha Nossa, é longe pra caramba Aqui é o mercado Aqui é a cozinha A gente vai ter que ir lá na cozinha Nossa, tem uma favela já aqui, pô Ah, aqui é uma favela já, ó Favelinha no Paraguai ali, ó E a bandeirinha do Brasil? Ó a favelinha, ó Aqui, pessoal Acontece muito RP Muita coisa acontece dentro da favela Só tem 3 favelas no mapa Tá, só a gente 3 favelas E 5 gankings Gankings Gangue é assim Você tem que se cadastrar Né, isso O pessoal gosta de fazer Vai, eu vou montar minha gangue Eu posso montar minha gangue Vou lá e me cadastro Vai ser eu e mais 7 caras Vai, 5 caras 5 amigos Então assim São 3 favelas e 5 gankings até agora E elas vão estar sempre em guerra Ixi, aqui é a fronteira Olha o barulhinho desse carrinho Tá gostoso, velho Posso atravessar aqui, mano Na moral Ó, mandou descer Levanta a mão Ô, senhor Eu, primeira vez que eu tô passando Vem mais pra cá Primeira vez que eu tô passando Uma fronteira, meu amigo Positivo, positivo Não tenho nada Não tenho nada Positivo, está? Por favor, fica à vontade Aqui, espera, velho Aqui, ó, fronteira Ó o outro na fila Aceitei Positivo Certo Alguém ajuda aqui E eu vim trabalhar E eu vim trabalhar e eu tô sem nada aqui, meu amigo Acabei de chegar na cidade Fechou, você pode passar dessa vez Escutou, minha amiguinha Escutou, minha amiguinha quer fazer igual Nada, nada Tô dando rolé por aqui Pô, sonou por aqui Pô, meu, cinco pau pra atravessar a fronteira, cara Esse paraguaio lazareto, cara Vou lá fazer um ranho só, pô Cinco pau, calma Calma, calma A gente paga Não tem problema Mas calma aí, mano Você deu o farolzinho aqui, ó Pá Nossa, não sabia dessa não Tinha que pagar Tá legal, cara Tá legal o RP dos caras Essa é a fronteira E ali sai guerra Porque assim Brasil, o Paraguai tá em guerra E tem um lugar aqui no mapa Que é uma área de conflito Você tem que ir até lá Eles tão em luta Eles tão em guerra, né Pra conquistar essa área Ó, tem a lojinha ali E aqui a gente faz o rango Aqui embaixo Beleza Então Brasil, o Paraguai tá em guerra Eu quero entrar pro Exército Brasileiro As coisas aqui no Paraguai São mais baratas Tá Por isso que eu tô aqui Fazendo as coisinhas E tem a pesca ali também Que eu quero fazer, ó Pra fazer a comida Um pão E a salsicha Aí, vamos cozinhar Vambora É, tá bem feitinho, cara Caramba, que demora Fazer um hot dog Trinta, quarenta segundos Puta, eu vou morrer de fome Aqui do lado Tá minha fome Tá, ó Minha fome Minha sede A gente tem que sempre Ter comida aí Na É Na mochila, né Na mão Pra gente consumir E é isso Daqui A minha ideia É vir pescar Tá, é aqui, ó Central pescadora Eu achava que era do lado Paraguai Aqui, ó Ó, já fiz um hot dog Ô, garoto Ó, o mangro do GG aí É isso É você mesmo, compadre Pô, você tá sabendo De um trampo maneiro aí Pra ganhar o dinheiro Pô, aqui na laranja, cara Tá dando dinheiro maneiro Na laranja? É Como é que funciona Como é que funciona ali Você sabe? É, daqui a pouco Eu vou pra lá Pô, vambora Posso ir junto aí, irmão? Na caminhada? Pode, ó Ah, demorou então Que eu ia pescar, né Que o pessoal falou Que pescar Tá dando bom também É que a laranja ali Cada laranja é 80 que paga Porra 80 centos cada laranja É É, vou ali Pega o tratorzinho E fica Carimpando, né Na mão mesmo Na mão? Porra É mais fácil ainda E de 3 ou 4 metros Tem uma árvore Ah, tô ligado E correndo E colhendo no alto Entendeu, entendeu Aí vende aonde Lá no mesmo lugar Onde vende o peixe Lá no centro Certo Depois da prata Ó, central fazendeiro Então, já fizemos 2, esse aqui é o terceiro Vambora colher laranja Porque a pesca A gente tem que comprar isso, cara E tem que investir, né Por isso que dá mais dinheiro Você investe Laranja parece que não Vai lá e colhe A laranja Já era É, aqui já estou pronto É, aqui já estou pronto Então para colher a laranja Então Vamos nessa Ó, não vou comer agora Não vou beber Porque está tranquilo Tem que filtrar a água das garrafinhas também, né Não, é só ir lá no hospital Que enche lá É só encher com água boa já, então? É Ah, pode crer Tem um hospital por aí Ó Zona de guerra aqui, ó Essa aqui é treta Área militar do Brasil Aqui, ó Aqui é a fronteira Aqui é a fronteira O que é isso aqui? Tomate Ah, aqui é a laranja A laranja você vende no central do fazendeiro, irmão? É lá no mesmo lugar, lá onde vende o peixe É que eu não fui lá ainda não Foi lá ainda não Tem que pegar o trampo aqui na central, né Tem, é lá, é ali perto ali Eu fui uma vez só também Demorou Beleza Pô, meu cara fala ali perto, ali perto Fala onde que é, cacete Tô falando o nome Ó, vambora, vambora Não perdi tempo, não Puta, eu falei pro policial que eu só ia na cozinha, hein Falou, irmãozão Valeu Vou seguir meu rumo aqui Vamos aqui, ó Quero vir até aqui, ó Olha que final de tarde bonito, ó Ali já tá escuro O sol tá se pondo ali Ali tá vindo a lua O jogo é muito bonito, pessoal Bem legal Vamos ver aqui Ah, acho que aqui é pra alugar carro Escapamento nervoso O que que tem aqui, ó Vamos ver A gente pode ser assaltado Cê sabe, né Qualquer hora aqui Vem uns caras e assaltam a gente O que que tem Você está no emprego de fazendeiro Beleza Tranquilo E agora Pegamos o trampo Ah, tem uma DP aqui, ó Exército Paraguai Tá boa Tem um banco Cortar o cabelo Uma lojinha de armas Beleza Estádio do Paraguai Teleférico Que da hora E agora a gente vai vir aqui, ó Tomate E laranja Vambora Vambora colher laranja Até encher a mochila Aí tem que vender, né Ó, tem uma favelinha aqui Que eu nem vi, ó Pra vender Leite Parana Deve ser aqui, ó Central Pescador Por aqui, ó Mas bom A gente tem que descobrir A favelinha que da hora E aqui você pode comprar casa Você pode se estabelecer aqui, entendeu Você ter as suas coisas O seu barrozinho O seu armário Você guardar as suas coisas, entendeu Então essa é a pegada Então essa é a pegada A gente trampar, trampar, trampar Comprar uma casinha Comprar um barraco Comprar um carrinho melhor Uma motoca E ficar grande na cidade E ficar grande na cidade Dinheiro Como é que você vai ficar importando aqui na cidade Dinheiro Você comprar um estabelecimento Ou você vai seguir carreira no exército Na polícia Ou na vida bandida Entendeu? Pra você ser um cara aí conhecido Vamos ver o que a gente vai fazer, rapaziada Vamos ver qual o destino Que vai nos levar Ah, pô Não sei, cara Se eu conhecer um parceiro aí Bandidão Pô, vamos ali Já tô ali Tô com rapaziada Preciso de gente Confiança Tal Ah, já peguei a manha já De reduzir Pô, vambora Conheci o cara Tal Ah, não Vamos entrar pro exército Pô, vamos lá Tem que ver o dia que vai ter alistamento Tem que ir lá E tal Ó, tô achando que é aqui Já vi Trancado Pô, e aqui acho que a gente vai colher laranja Aqui, ó Chega aqui Pegamos Uma laranja Não tem ninguém colher Não tem ninguém colher Tá de boa E esse vai ser nosso segundo trampo Já trabalhamos de gás Olha o mano chegando aí Ah, não é o vento Puta, vamos ficar colher aqui até Nossa, meus braços vão cansar É, Zica É, Zica Que ponto chegamos Colhendo laranja Beleza, Pedrão Valeu, cara Porque chegou aí Trocando uma ideia Tamo junto Brigadão Amanhã tem mais Quanto que pesa essa laranja Duzentos Cinco laranjinhas Duzentos Ah, cara Vou fazer assim, rapaziada Falou, mano Falou, Pedrão Eu vou ficar colhendo laranja aqui Até umas horas Vou trampar Vou conhecer alguns trampinhos aí Do pescador e tal E volto com vocês amanhã Tranquilão Acho que eu vou fazer um pouquinho de live Um pouquinho mais cedo amanhã E é isso, rapaziada Tamo junto Começando a gameplay aqui No ABCD Zica O que que vai ser? O que que a gente vai ser? Exército Exército é legal Porque vai ter bastante gente lá no exército Vai fazer amizade Vai sair pra patrulhar junto Acho que vai ser bem bacana Tranquilidade? Então é isso, galera Um forte abraço Obrigado Obrigado